A gente e o meu pai vai gravar um vídeo do tchutchuê tchutchuê, ela dança bem legal, tchutchuê tchutchuê, ela dança bem igual, aí, quando, se vocês quiserem fazer com o seu pai ou com as suas mães, o que ele faz e manda no vídeo, então nós vai dançar, eu e o meu pai. Tchutchuê tchutchuê é uma dança bem legal, tchutchuê tchutchuê é uma dança sem igual, tchutchuê tchutchuê é uma dança bem legal, tchutchuê tchutchuê é uma dança sem igual, É legal Tá É legal Vou pegar o pai É legal É legal É legal É legal É legal É legal Que tu beu para trás, perna dobrada Tu-tu-ê, tu-tu-ê, é uma dança bem legal Tu-tu-ê, tu-tu-ê, é uma dança sem igual Pega pra frente, tu beu para trás Perna dobrada, perna dobrada Os pés tá negros Tu-tu-tu-ê, tu-tu-ê, é uma dança bem legal Tu-tu-ê, tu-ê, é uma dança sem igual Pega pra frente, tu beu para trás Perna dobrada, os pés tá negros Cabeça com a cabeça torta Tu-tu-ê, tu-tu-ê, é uma dança bem legal Tu-tu-ê, tu-tu-ê, é uma dança sem igual Pega pra frente, tu beu para trás Tu beu para trás, perna dobrada Os pés tá negros, cabeça torta Pega pra frente, tu beu para trás Tu-tu-ê, é uma dança bem legal Tu-tu-ê, tu-ê, tu-ê, é uma dança sem igual Pega pra frente, tu beu para trás Tu beu para trás, perna dobrada Os pés tá negros, cabeça torta Pega pra frente, tu beu para trás Pega pra frente, tu beu para trás Ah, não gravou tudo Oi? O que? Não gravou? Não Mentira Tava tão legal Tira aí Foi tudo Tava tão legal